PSP é trabalho, PSP é você PSP é verdade, PSP é você PSP é 40, PSP é você PSP é liberdade, isso é o PSP Socialismo e liberdade, isso é o PSP Luta e coragem pra governar, junto com o povo crescer PSP é trabalho, PSP é você PSP é verdade, isso é o PSP Venha com a gente, sempre ir em frente, juntos podemos fazer Um novo jeito de governar o povo e PSP PSP é trabalho, PSP é você PSP é verdade, isso é o PSP PSP é 40, PSP é você PSP é liberdade, isso é o PSP É hora da virada, chega de perder Partido Socialista Brasileiro Aos jovens, as crianças que aqui estão, as mulheres de modo geral, elas que representam mais de 50% do nosso eleitorado Eu sei como sempre digo, esse respeito, esse carinho, essa atenção que vocês têm dado Eu posso ver nos olhos de cada um aqui, a esperança depositada nos olhos de cada um, quando a gente percebe o carinho recebido Mas quero dizer, não vou decepcionar vocês Não vou decepcionar vocês Tudo o que tenho feito, eu tenho feito com responsabilidade Tentando superar os desafios e sempre tenho conseguido superar os desafios Eu não sei, nós estamos num momento de crise, né, no nosso país Momentos de dificuldades Mas uma coisa, eu quero garantir para vocês Se Deus permitir, e vocês com a vontade do povo Que eu seja o prefeito deste lugar, desta nossa terra querida Quero garantir que eu não vou descansar nenhum minuto sequer Nem um minuto darei tudo de mim A boa vontade, a coragem, a dedicação e a responsabilidade Acima de tudo, para fazer um governo, um governo bom Um governo igualitário Um governo que olhe para o povo, para a nossa gente Não é sofrida, que precisa realmente da administração Como já foi falado aqui As pessoas bem sucedidas, bem estabelecidas Precisam sim também da administração Mas quem mais precisa são as pessoas menos assistidas Quem é preciso do serviço público Quem é rico, que trabalha, que Deus abençoou Tem a sua condição Ela adoece, trabalhou para isso E é muito bom porque lutou Mas ele procura um hospital particular Ele procura uma escola particular Ele procura instituições particulares Porque tem o seu dinheiro que trabalhou para isso Mas as políticas públicas As pessoas humildes do nosso povo Que é a grande maioria que nós conhecemos Elas precisam de políticas públicas Porque não tem condição de pagar as instituições particulares E esse povo é que precisa ser assistido A administração Eu dizia, a responsabilidade é muito grande Eu conheço Minisau Eu ando em Minisau Ontem estive no Machis Estivemos na Virtude Estivemos em Santiago, deserto E vamos chegar em todos os povoados Mas eu conheço Minisau De ponta a ponta Sendo as necessidades do nosso município Sendo as necessidades das comunidades E toda vez que a gente chega nas comunidades A gente vai estar reclamando o povo E aqui também na série É a saúde que não funciona O prédio existe O que vocês passam ali está pintado Mas o profissional não tem A saúde não funciona Não tem especialistas Nós precisamos mudar isso Precisamos oferecer saúde de qualidade Com profissionais Com médicos especialistas Para atender as pessoas E isso é um compromisso nosso Quero dizer que o nosso plano de governo está pronto Está feito Para proceder a acabamento e fechamento E contendo a todas essas áreas Fruto de audiências públicas Que foram realizadas nos últimos dias Nos últimos meses E anos aqui no nosso município Nós tivemos a comunidade de buscar Nas instituições Nos conselhos Constituídos aqui no nosso município Para que pudéssemos nos basear Para a formação, a construção O nosso plano de governo está pronto Vamos com o que nós somos Vamos sair de juntos E agora os nossos momentos Cada dia mais Você é mais bonito Maior do que esse Porque a cada momento O povo reconhece Que nós vamos ganhar a eleição Um grande abraço a todos vocês PSP é trabalho PSP é você PSP é verdade PSP é você PSP é 40 PSP é você PSP é liberdade Isso é o PSP Isso é o PSP Socialismo e liberdade Isso é o PSP Luta e coragem pra governar Junto com o povo crescer PSP é trabalho PSP é trabalho PSP é trabalho